Olha o raposo de novo gente, tamo junto pessoal Vamos aqui mais um vídeo aqui, tô aqui com o J2 Pro pessoal Sei que você tá procurando uma casa Comprou uma geladeira na TV, já deu entrada Com outra vai casar Tô aqui, lembrando quanto a gente namorou há 3 anos atrás Fui feliz demais É galera, tamo junto pessoal Vamos ao vídeo aqui rapidinho Pessoal, tô aqui com o Galaxy J2 Pro Não para de chegar a BO nessa maracotenga Mas o intuito do vídeo é simplesmente pra Se caso alguém passar por algum problema Relacionado a esse aparelho aqui está pessoal É um J2 Pro Perfeito pessoal, um J2 Pro Ele está com o Hardware Brink Que está pedindo pra conectar nessa maracotaia E todo mundo sabe que a partir de agora Ele não desliga, não liga Só fica nessa tela e não sai por nada Mas com o raposo sai sim Vamos para o computador Deixa eu arrumar minha ferramenta aqui pessoal Rapidinho Calma aí galera Deixa eu aparecer bonitinho aqui Então, deu pra ficar bonitinho Deu pra vocês entenderem O que a gente vai precisar pra recuperar esse aparelho Vamos precisar Lembrando que o modelo dele é o J2 Pro J250M Está com esse BO E pra recuperar ele Teremos que baixar o último software Desse aparelho aqui O versão mais recente No site da Samobili Samobili Lá é necessário criar um cadastro Para ter acesso às ROMs E é bem simples E o raposo também tem vídeo ensinando a fazer isso galera Então Vamos aqui A gente vai precisar dos drives da Samsung Odin e a ROM Os drives vão baixar e instalar E estamos juntos A gente vai aqui na ROM do aparelho Aqui pessoal A ROM já Eu extraí Se você não extraiu aqui Você vem aqui com o botão direito do mouse E clica em extrair aqui Perfeito Show de bola Fecha aqui ó A gente vai aqui Na Abrir o Odin Essa versão aqui Que eu vou deixar todos os arquivos disponíveis Para vocês baixarem pessoal Aqui Vou clicar aqui duas vezes aqui ó Bora De novo aqui Abre o Odin Abri o Odin E dou um toque E dou ok Eu vou aqui Marcar a opção BL Aqui Apareceu para mim de cara aqui A ROM aqui do modelo Do meu modelo Que é o J250M Se não aparecer Vocês procuram Onde vocês deixaram Na área de trabalho De download Enfim Eu vou marcar a opção BL Duas vezes Vai aparecer a opção marcada lá Agora eu vou em AP Marca a opção AP Duas vezes aqui também A gente espera carregar o AP Porque esse AP Sempre demora um pouco Eu estou esperando Um AP aparecer Que não aparece ainda Maracuteca Opa Errei Maracuteca Já faz parte ao vivo Tamo junto Boa AP Para demorar Apareceu pessoal A gente Vamos aqui em CP Ó Ó Marcamos a opção CP também CP Vai aparecer Marcado CP lá No Odin Vamos aqui CSC CSC também ó Abrir todas as partes aqui O aparelho está aqui Pessoal Aqui ó Opa Que isso Vamos aí Pô O que que está acontecendo Com esse meu suporte aqui Tamar gotinhado Pronto Ajeitei aqui Vamos deixar o aparelho Em modo download Pessoal Ó Volume menos Ó Botão home E a tecla power Deixamos ele em modo download Deixa pressionado Só solta Quando ele apagar a tela E acender de novo Vamos lá Ó Aqui Show de bola Com volume e mais De um toque Deixamos ele em modo download Conectamos o cabo USB No celular Ó Que já está conectado No computador Aqui muito simples Ó Ó Reconheceu lá Show de bola lá Ó Agora aqui a gente Vamos aqui ó Vou dar start aqui E vamos recuperar Esse sistema desse aparelho Que você quer molezinho Ó Start Já vai começar a maracutaia Ó Tá rapidinho hein galera Agora ele vai ficar no system lá Voltamos pra bancada E vamos esperar Ele fazer o término Dessa maracutaia Perfeito pessoal É o J2 Prime Vamos recuperar esse aparelho aqui Só aguardar agora A partir de agora pessoal Voltando aqui pessoal Aqui ó Tá rodando de boa Como sempre né As maracutengas Estão funcionando E a gente Tá aguardando aqui O aparelho reiniciar Perfeito Vamos aguardando lá Wizard Data Vamos ver Vá com esse daí Aqui a gente resolve Aqui Tamo junto Finalzinho pessoal Finalzinho lá Finalzinho aqui ó Lá Cachê Idem Vamos ver Idem Opa Apagou Deu reset Deu pass Tudo ok E o raposo Recuperou Ih Teve um cara Que tá mandando Adicionar ele no grupo Ei raposo Me adicionando no grupo Tamo junto Leo Saraiva Comentou Tamo junto Esqueci de dar um look Para uns amigas Mas depois a gente resolve Essa história aqui Agora é só aguardar o aparelho Voltar pessoal Que tamo junto Deixa eu botar aqui E as nossas O aparelho está aí pessoal Vamos ver Vamos acordar de manhã E tomar seu café Na rua Pergunte-se a sua tristeza Se ela também É minha Amigos Pergunte-se Com o meu estou Se a gente ainda nem se viu Ficam comigo Se sempre estou Com a cara de quem não dormiu Eu ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se calar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se calar E as nossas Pessoal A gente aguarda Vou pegar uma maracuteca aqui Já volta O aparelho está aí Com o louco infinito ainda Não apareceu ainda Mas a gente aguarda pessoal A gente aguarda essa maracuteca Olha só O maluco estava iniciando aqui Show, show Opa Instalamos aplicativos pessoal Já aparece lá Reconheceu Tamo junto Deixa eu aguardar Vai ficar muito grande Olha pessoal Está voltando Vai rodar de boa Vai rodar Pode vir A mulher está entrando aqui Pronto pessoal Recuperado com sucesso Aqui É o J2 Pro Tamo junto Foi feito a tentativa Mas eu já tenho o desbloqueio desse aparelho aqui Isso aqui é mole Isso aqui é pinto pequeno Deixa o like Curte o canal do Raposo Um abraço a todos Tchau 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 Tchau